A mamãe só vai lá sábado para ver. Eu fiquei preocupada, como é que eles vieram e me falaram que o Nuro vim e me desclareceram aqui, agora chego aqui e o Nuro não está, o nome na lista, não está, não pode, depois de falar, não, esses que vieram ontem, ainda não meteram o nome na lista, saíram lá por aí, e me falaram, disse, não, só que não está, mas hoje é segunda-feira, não há visita, ou disse, não, eu não vou fazer visita, vi para saber se meu filho está aqui, ou não, Não, porque eles falaram, 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 eles falaram que o Nuro vizinho é esse aquilo, mas é o pessoal. Música